Olá pessoal, um amigo meu perguntou para mim como que se faz para limpar o histórico do Chrome Então é o que você vai ver aqui nessa gravação Então, quando você chega nesse lugarzinho que eu estou mostrando agora na tela Você seleciona todos os itens No menu drop down, eliminar os seguintes itens É bom marcar a opção desde o começo Então, é bem rápido, simples Aí você depois seleciona tudo, manda limpar os dados de navegação É isso Transcrição e Legendas Pedro Negri